Olha, hoje é terça-feira, terça-feira é dia do quadro Emprego Já, põe na tela aí. Olha, toda terça-feira nós falamos aqui sobre as vagas de emprego disponíveis na Fundat. Hoje quem tem mais informações é Arnaldo Almeida, que é diretor de empreendedorismo e empregabilidade da Fundação Municipal do Trabalho. Bom dia, Arnaldo. Traz boas informações aí pra nós. Olá, bom dia pra você e bom dia pra todos que nos acompanham. Vamos às vagas para ampla concorrência? Temos vagas para gastrônomo, barman, estágio em administração, vendas, maceneiro, ajudante de cozinha. Temos vagas para pessoas com deficiência. Temos vagas para ajudante de cozinha e auxiliar administrativo. Importante fazer seu cadastro aqui, do seu currículo aqui na Fundat. Nosso atendimento é de segunda a sexta, das setas de 17. Mais informações quanto aos requisitos necessários para a ocupação destas vagas, acesse o link na bio do nosso Instagram, arroba Fundat Aracaju, arroba Fundat Aracaju. Mais informações, nosso contato, 3179-1331. 3179-1331. Olha, eu lembro que as inscrições para cursos e oficinas gratuitos na Fundat continuam abertos. Ao todo, são 3.150 vagas distribuídas em 45 turmas presenciais e online. Os cursos são ofertados para pessoas a partir de 14 anos residentes na cidade de Aracaju e que atendam os pré-requisitos exigidos em cada uma das modalidades de cursos disponibilizados. Quem tiver interesse em participar de forma presencial precisa comparecer à sede da Fundat, que fica localizada ali no calçadão da rua João Pessoa, número 127, das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde. ou uma das sete unidades de qualificação profissional espalhadas pela cidade, munido de documentos. Aqueles que optarem pelas oficinas ou cursos online devem realizar a inscrição pela internet. Mais informações, anote aí o telefone 3179-1331 ou pelo Instagram, arroba Fundat Aracaju. Isso é um tema muito importante. Aliás, nós vamos começar a cobrar aqui o que é que tanto o Estado como Prefeitura, não só de Aracaju, mas as prefeituras todas, estão fazendo para emprego. Porque na campanha todo mundo fala em emprego. Olha o Tribunal de Justiça de Sérgio.